Quantas são as pessoas que já se sentiram até hoje, tocadas por mim? Quantas são as pessoas que olhando para mim, vendo a minha vida, a minha prática de fé, o meu Senhor Jesus Cristo, a minha entrega ao Rei de Deus, têm tido vontade de conhecer Jesus Cristo? Até que ponto nós temos afetado os irmãos? Até que ponto a nossa vida tem provocado as pessoas a querem ser diferentes, a querem conhecer o motivo da nossa alegria, o motivo da nossa existência? Nós corremos o risco de ser cristãos apenas em tempo da igreja? Nós corremos o risco de seguir a Jesus Cristo apenas nos nossos grupos, nos nossos círculos, nas nossas pastorais, nos nossos monumentos? E isso é muito pouco. Isso tem esvaziar demais a palavra que nos envia a lugares onde predomina a escuridão, lugares onde predomina o mal, lugares onde predomina o vazio, o interior, onde predomina a infelicidade, nós temos a obrigação de chegada a esses lugares e transformar de trevas em luz. E isso, então, para a luz do Senhor que deve transparecer nas nossas atitudes, no nosso jeito de ser, no nosso modo de proceder, quantos são os cristãos que dão conta do testemunho? Quantos são os cristãos que na hora da colpação perdem a fé? Quantos são os cristãos que nos florescem nas horas de dificuldades? Quantos são os cristãos que nos deixam levar à busca de vantagens, no desejo de ser melhor, ou quem sabe até de usurpar dos outros aquilo que vai nos fazer bem humanamente? Mas o Senhor nos manda deixar para fazer acontecer na nossa vida a palavra que hoje nos é anunciada. E é preciso deixar, é preciso sair da zona de conforto, é preciso sair de nós mesmos, é preciso sair do nosso projeto pessoal, da nossa vontade, dos nossos desejos, para que unicamente Deus a confiça e seja tudo em nós e através de nós. Ora, o Senhor garante a sua presença aos enviados. E Ele diz o seguinte, que eles não se preocupem em levar as coisas para o caminho, que não se preocupem com as andadas, com as cúnicas, com o cajado, Deus vai providenciar. De acordo com as necessidades do missionário, Deus vai providenciando. E essa ordem dos corpos e o seu movimento leva a acreditar na providência, porque Deus não nos deixe sozinhos. Se Ele nos envia em missão, Ele nos caralmente a sua presença. E nós temos muito custo, sobretudo nós que participamos mais da igreja, e fazemos parte de pastorais, de movimentos, de associações, de pedir às vezes a Deus que nos ajude. Quem às vezes vai fazer uma palestra, ou vai realizar um serviço, costuma pedir a Deus que me ajude a fazer tal coisa, para que seja bom, para que toque os corações. Mas é que somos nós que nos rodemos, somos nós que nos rodemos. Se Ele não nos ajudasse, a obra seria nossa. E se a obra fosse nossa, ela estaria tratada ao fracasso, e tão logo fracasaria. Mas a obra é de Deus. Nós somos enviados por Deus. Somos os finais e instrumentos de Deus. Então Ele garantiza a sua presença. Se nós abrimos o coração e nos deixamos envolver por Ele, e nos deixamos impulsionar por Ele, e nos deixamos ser usados por Ele, nesta obra de transportar o mundo. é preciso abandonar-nos ao impulso do Espírito de Deus, confiando na providência de Deus, e aceitando os caminhos por onde Deus nos envia. Quantos de nós batizados ouvimos essa palavra, e até nos sentimos confortáveis, por podermos dizer, eu já faço tanta coisa, eu já ajudo em tantos momentos, eu já participo da igreja há tantos anos, eu faço tantas coisas, se eu fosse contabilizar, tudo que eu já fiz até hoje, eu veria que já tenho uma boa propulsão ao Reino de Deus. Mas isso não é tudo, porque esse envio é constante, e Ele se renova a cada dia, e se renova o envio, renova também a missão, e renova a graça de Deus, que age em nós e através de nós. Por isso nós não podemos parar, mas precisamos, estar em constante nação, como Jesus, que não parou, mas como nós falamos no Evangelho, do começo ao fim, nós temos que ir em movimento, indo aqui e ali, o único objetivo, tocar os corações, e fazer diferente a vida das pessoas, no momento em que se encontravam. E o mais bonito de tudo, é que essas pessoas, no momento em que se encontravam, não eram apenas aquelas, que se colocavam no seu caminho, eram aquelas, as quais Jesus se dirigia. Nós não podemos esperar, apenas, que as pessoas, venham até nós, para receber, o anúncio de Deus, o que nós vamos fazer, é preciso vir até elas, é preciso agir diferente, e o tempo nos pede, uma missionariedade, uma missão, que seja, mais, votante, um serviço, que seja, mais provocador, e uma entrega, que seja, mais intensa, para a nossa parte. Nós, estamos, discutindo, com a igreja, e deixando-nos, mover, pelo novo jeito, de ser igreja, que nos vai sendo proposto, e vamos ver, que não basta mais, aquela estrutura, que tinha, de uma paróquia, que esteja, erigida, colocada, no centro da cidade, onde as pessoas, vêm, e, apenas, ali dentro, recebem, os sacramentos, os sacramentais, e, peguem de Deus, e, usufruem de Deus, e, vamos, e vamos, recebendo de Deus, é preciso, renovar, a estrutura, anuncial, assim, devemos, ter um cuidado, a refletir, sobre isso, e, vamos, descobrindo, que é preciso, ser, comunidade, de comunidades, porque, a comunidade, é um lugar, aconchegante, quando, nós falamos, comunidade, quanta coisa, boa, nos vem, ao coração, lembramos, de intimidade, lembramos, de participação, lembramos, de partilha, lembramos, de comunhão, até chegarmos, aos primeiros, discípulos, de Jesus, que, em comunidade, agrupados, viviam, o amor, na partilha, na atuação, do Espírito, na atuação, do Pão, na esperança, em Deus, do Cristo, nas mãos, estendidas, aos irmãos, quando, o mapa, nos pede, possamos, sair, ser, uma igreja, em saída, quando, a CNBB, nos propõe, que sejamos, uma nova paróquia, comunidade, comunidades, quando, nosso Senhor, nos envia, em comunidade, dois a dois, há lugares diferentes, para, anunciar, o Evangelho, nós temos aqui, uma proposta, de, em como, nós temos, uma proposta, de experiência, de olho, de olho, de toque, de, de ouvir, a voz, de perceber, o coração, em como, experiências, são, expressões, que, fazem parte, deste novo jeito, de ser, não apenas, receber, não apenas, obtecer, o Deus, mas, também, lembrar, de Deus, aqui e ali, a todos aqueles, com os pais, nos abençoados, por vezes, tudo isso, não é fácil, porque, muitas vezes, nós nos sentimos, incapazes, da missão, as vezes, Deus nos pede, coisas, e nós nos sentimos, indignos até, sentimos, que, os nossos pecados, são, imbecil, sentimos, que, as nossas condições, humanas, são, imbecil, mas, é preciso, contar, com a graça dele, é preciso, contar, com a força dele, que vai, nos capacitando, e, o exemplo, de nossa história, é, para nós, na grande, Maria, soube ser dócil, soube, acorrer, a vontade de Deus, e, como mexe conosco, um olhar, para, Maria, e, após, tornar-se, grávida, do Filho de Deus, não, tão cheio de si, não se sentiu, vaivosa, nem orgulosa, por ter sido, considerada, a melhor, dentre, todas as mulheres, não deixou, que as palavras, do anjo, levassem, o seu coração, ao orgulho, da verdade, mas, apressadamente, esse, advérbio, é um significativo, aí, do Evangelho, apressadamente, ela saiu de sua casa, e foi até a casa, de Isabel, sua Maria, que precisava de amor, que precisava de mãos escondidas, que precisava de olhar, que precisava de acolhida, que precisava do seu serviço, anunciar Jesus, antes de muitas palavras, proponadas, nós fazemos, com o serviço, nós fazemos, com a presença, fazemos, com o testemunho, depois, com as palavras, antes, como, a nossa vida, ofereceu, e depois, com a palavra, proclamada, que ela, mulher, com ela, a palavra de Deus, obediente, a vontade de Deus, e solicita, ao reino de Deus, pronta para servir, pronta para estender a mão, sempre, nos ajude, interceda por nós, nos anime, na missão, e nós aprendamos, algo, que é muito valioso, servir, a Jesus, a Senhor, olhando, olhando para, os gestos de Maria, para, o jeito de ser de Maria, que nós possamos, imitá-la, para servir, melhor a Jesus, que nós possamos, imitá-la, para unir, com os mais intensamente, a Jesus, e como ela, trouxe, o Senhor, ao mundo, como canal, como instrumento, a graça de Deus, também mostra, o nosso instrumento, também sejamos, a graça de Deus, para os nossos irmãos, e irmãs, que assim seja, amém.